Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, na novela Carinha de Anjo. Eu não fiz nada, acordei assim. Porque eu sei que você trabalha muito e não tem tempo de se cuidar. Não tá parecendo sarango, nem catafora. Muito obrigado, mas olha, não precisava se incomodar. Alguém aqui pode me explicar o que aconteceu? Eu tava dormindo até agora há pouco. É, é felizinho. Muito obrigada. É felizinho. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês todas deitaram no mesmo horário, de caras limpas. Será que eu poderia ter um particular com você, fechou? E você acordou desse jeito, Dulce Maria? O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Vai ficar mais caro. E autógrafo, irmã Fabián? Ah, autógrafo? É, rápido, tudo bem, por favor. Autógrafo é uma assinatura de uma pessoa importante. E pra que servir? Então, não quero mais tomar seu tempo pra guardar de lembrança. Ah, a selfie é muito melhor. Carinha de anjo. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais.